Existe uma patologia alimentar, quer dizer, um comportamento patológico alimentar que contribui muito para o excesso de peso. Mais de um terço das pessoas que estão acima do peso e procuram o tratamento tem esse comportamento patológico, mas só 3% recebe o diagnóstico e o tratamento adequado. Sabe qual é? Quer saber o que fazer para diagnosticar e poder buscar o tratamento adequado? Meu nome é Fernanda Gomes de Mello, eu sou médica endocrinologista e nesse canal eu falo sobre endocrinologia e medicina do estilo de vida. Para te ajudar a emagrecer com saúde, para ter mais qualidade de vida e fazer as pazes com o corpo e a comida. Para te ajudar é importante que você saiba e possa até ajudar a equipe que está te acompanhando ou buscar um médico que saiba fazer esse diagnóstico para poder emagrecer de uma maneira saudável e de uma vez por todas. Qual é esse tal descomportamento patológico que eu falei? É o transtorno do comer compulsivo. Já fiz vídeo no canal, depois você dá uma olhada, falando sobre comer compulsivo. Mas o que me chamou atenção para fazer um novo vídeo foi exatamente essa estatística que saiu nas revisões brasileiras. Nas pessoas com excesso de peso, cerca de um terço ou mais preenche os critérios recebem diagnósticos para transtorno do comer compulsivo e não recebem o diagnóstico e o tratamento mais adequado. Aí, como que você reconhece se você tem ou não tem? A gente se acha compulsiva, né? Aquela coisa do é uma questão séria e diferente. Como que a gente define um episódio? É uma situação em que a pessoa come uma grande quantidade de calorias, muitas vezes sem fome, embora fome possa ser um desencadeante, um gatilho, num curto período de tempo, associada a uma sensação de perda de controle, de falta de satisfação com aquela ingestão e sensação de fracasso, de tristeza, de culpa depois que aconteceu. Muitas pessoas contam que têm pouca fome, fazem um pratinho saudável, bonitinho e tal, comem principalmente na frente dos amigos, conseguem comer aquilo que é considerado saudável, né? Entre aspas. Mas que depois, em segredo, sozinho, em algum horário, por algum gatilho, muitas vezes emocional, tem um episódio de descontrole desse jeito que eu contei para vocês. Se isso acontece, não precisa ser todo dia, mas pelo menos duas vezes por semana, nos últimos dois meses, você pode sim ter o diagnóstico de transtorno da compulsão alimentar. Esse diagnóstico é muito importante, principalmente quando não está associado a sintoma depressivo, porque quando você tem depressão, vamos tratar a depressão. Quando você tem o transtorno da compulsão, a gente tem que fazer o tratamento focado especificamente no comportamento alimentar. Fazer diagnóstico é fundamental. E o passo seguinte, qual é? O médico, a nutricionista, os profissionais de saúde que têm essa experiência vão procurar fazer um tratamento que envolva a mudança de hábito, um plano alimentar saudável, mas não restritivo, para que a restrição não seja um gatilho. O papel da nutricionista comportamental é muito grande nessas situações, porque você tem que desconstruir a mentalidade de dieta e todos esses mitos que a gente tem tem com relação à comida, tem que aprender a identificar sinais de fome e de saciedade. E, muitas vezes, isso acompanhado de psicoterapia. Vamos investigar quais são os gatilhos, o que está por trás, o que está acontecendo, qual é a raiz dessa relação de amor e ódio que as pessoas têm com a comida. Muito importante estar atento. Se você não está conseguindo emagrecer, e principalmente quem sente assim, ah, eu não consigo ter controle com a comida, e tem episódio da maneira que eu descrevi aqui nesse vídeo, é legal conversar com o seu médico, ou procurar um médico que saiba identificar e tratar de uma maneira mais completa para que você consiga emagrecer com saúde e de uma vez por todas. Tem alguma dúvida? Ficou com dúvida? Manda aí nos comentários que, prometo, respondo as dúvidas mais frequentes, se eu acabo fazendo um vídeo para responder especialmente. E continue acompanhando o canal, que eu posto sempre assuntos relacionados para te ajudar nesse processo de mudança de hábito e de emagrecimento. Emagrecimento não é simples, não é fácil, mas com ajuda pode ficar mais fácil. Além disso, se você quiser mais ajuda minha, tem outros dois caminhos. Eu tenho um programa estruturado, baseado na minha experiência, na evidência científica, para ajudar nessa perda de peso, que se chama Mapa da Leveza. As informações estão aqui na descrição do canal. E você pode marcar uma consulta comigo no consultório presencialmente em São Paulo ou então por telemedicina de qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Tá bom? Espero na próxima.